Nós somos pessoas muito abençoadas, abençoadas porque a vida nos uniu há tanto tempo, 15 anos né, quando teu sorriso lindo me conquistou. Deus me concedeu a benção de ter você. E hoje estamos aqui cruzando o nosso caminho e peço a Deus que Ele nos conceda um amor eterno. Que alegria meu amor, hoje mais uma promessa de Deus se cumpriu em nossas vidas e só nós dois sabemos o quanto foi difícil chegarmos até aqui, afinal são quase 16 anos né, a gente aprendeu muito um com o outro, a gente aprendeu nesse tempo a ter mais paciência, a perdoar inúmeras vezes, mas eu acho que o que a gente mais aprendeu durante esse tempo todo foi deixar Deus agir na nossa vida. Sou muito grata pela família linda que construímos e por você nunca desistir de mim. Hoje eu quero que tu tenha certeza que aquela escolha que eu fiz lá naquele churrasco receptivo há 16 anos atrás, ela continua valendo. Eu continuo te escolhendo, eu te escolho todos os dias da minha vida. Porque eu tenho certeza que a nossa família é projeto do Senhor. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto